Viviane Melo, seja bem-vinda! Muito obrigado, viu? Olha só, gente, a Viviane vai nos ensinar aí uma linda claquete pra você fazer na sua casa e compor aquela decoração especial, né? Dá pra colocar numa sala de TV, fica bem legal na hora de compor a decoração, não fica? Olha quem gosta de filme, quem gosta de série. Fica legal, não fica? O quarto também? Também! Pode decorar o quarto? A pessoa pode fazer isso onde ela quiser, né? Fica bonita onde colocar, não fica? Presentear, né? Olha, com uma pipoquinha ali, quem não gosta de assistir um filme? Geralmente, quem fala de cinema lembra da pipoca, não lembra? Lembra da pipoca, é a combinação perfeita, né? Eu sou assim, eu adoro uma pipoca. Fazer cinema em casa com a pipoquinha, bom demais. Delícia! Por onde a gente começa, Vivi? Bom, vamos lá. Primeiro, eu cortei uma placa do Santa Flex. Ah, você vai usar o Santa Flex também? É, o Santa Flex. Porque ele vai ser a base? Exatamente. Olha que demais. Aí não tem aquela sujeirada de cola, feltro, porque daí a gente tem que fazer, né? Duas partes de feltro pra colar no papelão e aí fica aquela lambuzeira. Sim. Então o Santa Flex veio pra facilitar a nossa vida, né? Eu gostei dessa cor que você escolheu aí. Lindo, né? Olha só que lindo. E ele é bem durinho, então ele fica, dá realmente a base pra nossa enfeite. Isso é muito legal, gente. O Santa Flex, ele é mais firme. Então você consegue aí ter uma base boa, né? Exatamente. Muito bom. Gostei, Vivi. Esse aqui mede 25 por 25. Tá. Tá? Aí é ideal pro nosso molde que tá lá no site. Tá? Perfeito. Aí a gente vai começar pela base da claquete. Tá. Aí o molde da base... O fetro liso, preto. Liso, normal. Tá. E aí a gente vai cortar os detalhinhos. Aqui eu já colei e tem a outra parte, né? Que geralmente a claquete, quando a gente lembra dela, ela tá assim aberta, né? Isso. Aí a gente vai colar de acordo com... É um retalho, é um... É uma tira. É uma tira aí, né? Isso, ó. Pode até aproveitar retalhos. Sim. Dá pra fazer de várias cores. Claro, a claquete a gente lembra dela preta, mas se você quiser inventar, dá pra você fazer ela... Estilismo, a claquete. Exatamente. Seu jeito, a claquete é sua. Exatamente. Você faz da cor que você quiser. Não é? E aí a gente vai colar, então, aqui os enfeites, né? Pra dar a vida da claquete. A gente sempre lembra ela com esses tracinhos brancos, né? Então aqui a gente cola com a cola quente. Ah, importante, Rogério, dá pra fazer com cola fria, com cola quente, com termocolante. Pode usar vários tipos de cola? Qualquer coisa. Ah, que ótimo. Não tem desculpa pra não fazer. Essa é a ideia. Perfeito. Muito bom, né? Olha aí. Claro que se a criançada quiser fazer, utilize a cola de silicone. Isso, aí dá pra todo mundo brincar, né? Na hora de fazer. E aí o resultado final fica bem legal. É que aquele que programa, as artesãs preferem usar cola quente... Mais rápido. Porque a secagem é mais rápida, hein? Exatamente. Então acaba facilitando, né? O tempo é pouquinho também, então acaba otimizando aí pra nós. Mas dá pra fazer sim com a cola fria, sem problema. O diretor é muito observador. É. Ele percebeu que tem um adesivo plástico atrás do seu... É o termocolante. Esse é o termocolante. Mostra ali pra aquela câmera. Esse é o termocolante que você mencionou? Que eu risquei isso. Eu tô de longe, eu não tô enxergando direito. Dá pra você fazer... Dá pra ver aqui? Como é que você faz? Você passa o termocolante... É, primeiro eu risco o molde no termocolante e depois eu passo no feltro que eu quero. Qual termocolante que é esse que você utiliza? Esse eu uso da Teclabel. Ah, tá. E aí, a gente, depois que fez a aplicação no feltro, corta, né? O que riscou. E pra aplicar, você vai aplicar com ferro. Também é legal por conta disso. Você não usa cola nenhuma, só o termocolante. Boa! Então, tem aí três, quatro formas de fazer. Fica mais fácil do recorte. É por isso que você optou fazer dessa cola. Isso, fica mais firme o recorte. Como um papel, né? Isso, isso. Então, pecinhas muito pequenininhas, que é o nosso caso aqui, ó. O que é isso aí? São os detalhes do filme. São os detalhes do filme, exatamente. Então, aqui, ó, eu usei termocolante. Então, ele já tá termocolado no feltro. Certo. Então, ó, não fica aquela rebarba como aqui, ó. Eu vou mostrar aqui, ó. Uma que eu recortei. Tá vendo que o recorte tá diferente? Tô vendo. Ó lá, ó. Então, facilita bastante, né? Muito, muito. Então, depois que a gente fez isso, a gente já vai posicionando na nossa base a claquete. Então, ó, posicionei a claquete aqui. Vou colar ela com a cola quente. Tá. Olha, pode fazer um quadro, emoldurar depois. Né, Vivi? Dá, sim. Dá pra colocar naquela, naquele suporte ali que a gente colocou também, fica bem legal. Colocar num móvel. É. Dá pra pendurar, colocar uma fita aqui e colocar uma argola, fica bem legal. Tem aí diversas formas. Pode escrever o nome de um filme, né? Fica bem legal. Então, ó. Eu mandei beijo, é que estamos mandando um beijo ali no vidro, por isso que eu mandei um beijo. É que não era pra fazer o barulho, mas acabou fazendo. Qual o nome do filme seria da sua vida? Eita, que pergunta. Não sei, não. Não sabe? Tem tanto filme. Era mais fácil perguntar série. Série? Não, pode ser série. Meu marido deve estar rindo, falando filme, não, é série. Só série. Qual é o título do filme que seria da sua vida? Da minha vida, não sei. Sei, não. Não sabe, Vivi? Não, não tem vida. Você é de casa. Ou qual o seu filme favorito, vai? Vai. Qual o seu filme favorito? Manda aí no nosso WhatsApp, que eu quero saber, pra eu colocar na minha lista, pra eu assistir. Se bem que o último ano anda assistindo filme, tá difícil. Eu gosto de série. Eu gosto de série. Mas, ó, o milagre da Sela 7, né? Que a gente, todo mundo que... É, isso aí eu não assisti, não. Ah, então assiste, você vai chorar, viu? É mesmo. Milagre da... Muito bonito. Da Sela 7. Olha, o diretor também assistiu. É muito bonito. Diretor, qual o filme da sua vida, diretor? Mande aí para o nosso WhatsApp. 12, 997, 50, 25, 65. Manda aí, meu povo, que eu quero saber o filme, sugestões de filme. Aqui, Rogério, nós já estamos... Eu já estou posicionando como é que eu quero que ele fique, tá? Então, ó. O diretor tá recomendando uma série que eu também não assisti. The Crown, é isso? É. Eu tô assistindo ela. É da rainha? É. Elizabeth? É. Esse aí passa naquele... Daquela plataforma lá? Isso. Ah, da famosa? Que é um N? Isso. Ah, tá, eu sei qual é. Vou pôr na minha lista. Boa. Atualmente, eu não ando assistindo nada. É só desenho em casa, é só... É. Mas você sabe que eu não tenho filho, mas em casa, dependendo do marido, é só desenho também. Não, eu gosto de filme desenho, mas o Miguelzinho lá toma conta. Ó, aqui nós vamos fazer a pipoca. A pipoca. Atenção, Brasil, para a pipoca. A pipoca, a caixinha primeiro da pipoca, né? Então nós vamos recortar. E aí tem as tirinhas, né? Certo. Que a gente vai colar. Aqui também, ó, eu fiz com o termocolante, tá vendo? Da mesma forma. Da mesma forma. Vicky, você já fez o balde de pipoca? Já, já fiz o balde de pipoca. Tá aqui, ó, coloquei ele já, já posicionei ele. Aí posicionei aqui um pedacinho do filme, né? Aquela película de filme também. Certo. E aí eu fiz também com o termocolante, aquela parte preta, para aparecer realmente as fotinhos, né? Do filme. Certo. Aí tem a outra parte, que tá aqui, ó. Eu vou colar o restante do filme. E aí, você percebeu, Rogério, que tem os quadradinhos que seriam os furinhos do filme ali na nossa... Ah, sim! Agora, imagina como é que eu fiz esses quadradinhos. Teu trabalho, ó. Um pouquinho. É, né? Olha lá, ó. Monte de quadradinhos. O recorte? Então, sabe quando eu tô recortando do termocolante? Gente, eu ia colocando assim, ó, com a pinça. É o jeito mais fácil de colocar, gente. Tá. Vai colocando com a pinça no lugar e põe o ferro. Vai colocando com a pinça e põe o ferro. Por quê? Com a cola, tem sempre esse fio que fica. Uhum. Então, acaba que vira meio uma bagunça. Eu tentei fazer em casa, mas eu vou tentar aqui pra ver se dá certo. Tá. Mas se tiver... Pode ser pinça de tirar a sobrancelha mesmo, gente. Não precisa ser pinça do jeito que eu tô usando, não. Olha lá, ó. Olha aí. Gostei. E aí, vai dando aquela sensação de que é os furinhos da película do filme. Boa! E a pipoca? A pipoca. Vamos lá. Só falta a pipoca, né? Só. A pipoca parece bem de verdade, não parece? Parece. Olha lá. Quem gosta de pipoca aí? Tão facinho de fazer. Como que é, Vivi? Vamos lá. Aqui eu trouxe, ó, dois modelinhos da pipoca que eu usei. Uhum. A de quatro partes e a de três. Tá. A única coisa que nós vamos fazer, você quer uma pipoca mais cheinha ou mais... Cheinha, cheinha. Tá bom. Aquela pipoca... Aquela bem cheinha. Aí, ó, pego duas de quatro partes, coloco aqui, ó. Tá vendo que fica contra os recortes da outra que tá de baixo? Certo. Com linha e agulha, o único lugar que nós vamos usar linha e agulha. Aí, nós vamos pegar próximo já do... Fica no meio, nem muito pro centro e nem muito pro final. Uhum. E aí, ó, nós vamos pegar todas as partes. Não mandaram nomes de filmes, não? Qual que é o seu filme, sabe? Não mandaram? Alice no País das Maravilhas? Ah, legal. Você já falou, né? Ah, isso aí é muito difícil. Não sei falar isso aí, não. Não vem com nome difícil, não. Não tem uma tradução? É, não tem tradução. Eu não falo, não. Vou buscar a língua aí. Aí, depois a gente fala errado, né? É, então. Pessoal? Não dá certo, não. Aí, ó, terminei, Rogério. Aí você vai falar assim pra mim, como que isso vai virar uma pipoca? Então, é tipo um fuchico? É. Olha lá, ó. Olha só. É bem facinho. E aí, aqui, você dá o nó. Que demais. Fala a verdade. Até quem não sabe costurar consegue fazer essa pipoca, não consegue? Consegue? Aí é só fazer um monte de pipoca. Exatamente. E você cola? Sim. Olha, o detalhe aqui, ó, na peça pronta, a Vivi colocou umas meias pérolas, né, pra dar o acabamento na claquete. Mas eu trouxe botãozinho também. Já tem... É, pode fazer com botão também. E já tem pronto esse trabalho. Olha que lindo, gente. Colocar aqui o nome da pessoa que você quer presentear, coloca num quadro. Achei muito lindo, viu? Olha esse trabalho aqui que maravilhoso também. E essa boneca aqui, que graça. Vivi, nós já passamos contato da Vivi, diretor? Já passou? Ah, não. Vamos passar agora. Vamos passar agora os contatos. E aí, a gente mostra mais um pouco o trabalho. E eu aproveito pra agradecer mais uma vez a Vivi, que esteve aqui no nosso programa.